Meus amigos, feriadão aí no meio da semana, né? Quebra as pernas, né? Como dizem por aí. É que pouca gente consegue, então, emendar. Por saber, então, que o movimento pode aumentar o comércio de alguma cidade, está funcionando em horário especial hoje. É o caso de Arassatuba. Michele Bacelar está no calçadão e ao vivo tem as informações. Como é que está o movimento por aí, Michele? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação nesse feriadão. Como você disse, né? Tem lojas abertas, mas aqui no comércio de Arassatuba o movimento está fraco. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, tem loja fechada. Nem todas as lojas abriram hoje, né? É um acordo que eles têm aí na Justiça. Se os comerciantes abrirem, tem que pagar um dia a mais pros funcionários. Tem também que pagar almoço, dar um dia de folga. Então, nem todo mundo opta por abrir as portas. A gente vai mostrar. Tem algumas lojas abertas. Aquelas lojas de redes, né? Estão abertas hoje. Algumas lojas aqui da cidade mesmo também abriram. Mas o movimento está fraco. Olha só, Casa Grande. Duas pessoas andando por ali, uma família por aqui. Porque muita gente passa por aqui, pelo que eu percebi. O pessoal chega, mas vê que nem todas as lojas estão abertas e acabam aí voltando. Eu não consigo nem pegar alguém pra conversar comigo, viu, Casa Grande? Pra saber se está decepcionada. Uma pena, tiver um probleminha com a conexão da Michele Bacilar. Não tem problema. Daqui a pouco eu vou reativar o contato com ela. Mas decepcionante, hein, gente? Decepcionante mesmo. Apesar das lojas, algumas lojas estarem funcionando, né? Quando não se tem essa obrigatoriedade de abrir as portas, acaba ficando, então, aí com essa situação, esse sentimento, né? De que abriu, mas não abriu. Algumas lojas abriram. Então o povo acaba desanimando uma situação como essa e acaba deixando aí, ou pra curtir a folga de uma outra maneira, ou então deixa pra fazer compras aí um outro dia da semana. A Michele Bacilar já voltou. Conseguimos contato de novo com ela? Agora sim, tá me ouvindo, Michele? Você tá no ar já. Tô ouvindo. Tô ouvindo, Casa Grande. Bom, você me escuta, né? Escuto perfeitamente. Então eu vou continuar. Vamos lá, olha só. Então aqui em Aracatuba o comércio fica aberto até às 3 horas da tarde. Quem quiser aí comprar roupa, tem muitas lojas de roupas abertas. A maioria que tá aberta hoje é loja de roupa. Então até às 3 horas da tarde. Em São José do Rio Preto também tem loja aberta hoje. Só que o comércio abre daqui a pouquinho, a partir do meio-dia, e vai até às 6 horas da tarde. Já em Presidente Prudente, o comércio não abre hoje. Tá todo mundo de folga, então não vai ter compra em Presidente Prudente, viu, Casa Grande? Só por aqui, quem quiser aproveitar, dá pra fazer algumas comprinhas em Aracatuba e também em São José do Rio Preto. É com você. É bom que não gasta muito, mas por outro lado também, né, Michelle? O pessoal acaba indo pro calçadão. E eu duvido que a situação de Rio Preto vai ser muito diferente da que você encontrou por aí. Feriadão no meio da semana, até nosso transmissor ao vivo tá com preguiça de trabalhar. Bom trabalho pra você. Tchau, tchau. Tchau.